Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que desse lado todos estejam muito bem. Eu venho aqui hoje compartilhar um pequeno, um episódio que tem acontecido aqui, né? Em Moçambique, num mercado aqui muito popular, muito conhecido, que as pessoas têm enganado a população aqui em Moçambique. A pessoa compra aqui 10 quilos, né? Pensa que está a comprar 10 quilos de batata ou de cebola, mas no fundo a pessoa está a comprar menos de 10 quilos. E como os sacos já vêm, eles embalados, eles conseguem cortar e voltar a cozer. Para quem vê, parece que o saco são os 10 quilos. Eu mesma já pude comprar e verificar que quando chego em casa, peso com a minha própria balança, não são 10 quilos, nem menos de 10 quilos. Já vi, são 7 quilos. Veja só, eles enganam a população. Tu pensas que está a comprar 10 quilos, enquanto está a comprar somente 10, 7 ou 8 quilos. O que torna a família, praticamente estraga tudo, né? A gerência, porque aqui em Moçambique, as pessoas têm feito o seguinte, compram 10 quilos de batata, 10 quilos de cebola, tomate, assim sucessivamente. Tomate até não se compra muito, porque as pessoas têm medo de apodrecer, né? Então, têm comprado e dividido ao meio com alguém, ou nos mercados, ou dividido com um familiar, para evitar que compram muito e depois distraem. Então, a cebola e a batata, como são coisas que duram, as pessoas têm comprado em estoque de 10 quilos, pensando que estão a comprar 10 quilos, enquanto não estão a comprar 10 quilos. Então, quando chega em casa, quando vê que a batata é em curto tempo, ela acaba, né? Às vezes, aqui as pessoas não têm a balança para pesar, para saber verdadeiramente quantos quilos são, né? Então, a pessoa compra e pensa que, ah, eu comprei 10 quilos, enquanto não, meu Deus, veja só o que desfalo que eles fazem, né? Porque já está muito caro comprar a batata ou a cebola aqui no nosso país, e as pessoas nos mercados ainda conseguem tirar, pagamos um preço alto por algo que nem é exatamente os 10 quilos. Então, é isso. E no vídeo aí que vai passar, vão poder ver um bocadinho e vão poder entender um bocadinho como é que eles fazem para cozer, cortar e voltar a selar, como se fosse 10 quilos, meu Deus. Eu, às vezes, costumo dizer, por que que, em vez deles sentirem pela população que está, pelas pessoas, né? Porque as pessoas que fazem isso, geralmente, são os próprios vendedores nos mercados que fazem isso, né? Deviam sentir por nós que, às vezes, a pessoa tem uma família muito grande e compra pensando que vai levar o mês todo cheio, enquanto não é isso que acontece. Então, espero que assistam o vídeo até o final, deixem seu like, compartilhem, para mais pessoas conheçam um bocadinho do que a gente vive aqui no nosso país, né? Então, é isso, gente. Beijinhos para todos vocês. Vejam aí o vídeo a seguir para entender melhor. E obrigada a todos pelo carinho, atenção, para as pessoas que têm perguntado se o seu marido, como está ele, já está melhor, ou já... Como é que ele está, né? Ele já foi, ainda não foi operado, mas teve alta, está em casa, graças a Deus. E, assim, pelo menos ele já está aqui sobre meus cuidados, por isso que eu nem tenho tido muito tempo, assim, para estar a ver muito bem o canal, ou talvez estar a gravar mais coisas pela atenção que tenho aqui por ele. Mas, graças a Deus, ele já está em casa, espera do dia 15, do outro mês que vem, para verem se a parte em que ele sofreu, nem que essa parte do pescoço já está melhor ou não. E se estiver melhorar, nem com o que puseram a ele, não vai ser necessário, não vai ser necessário operar, nem? Mas se não mostrar melhoria daqui até o dia 15, porque ele tem aqui um gesso que cobriu toda a parte do ombro, nem? Aqui, quase, quase posso dizer que está assim, mais ou menos, com uma blusa e, graças a Deus, que ele está bem, mas, por enquanto, ainda não sabemos se não vai precisar ou se vai precisar ou não de operar. Então, gente, é isso. Obrigada a todos que estão a me assistir, eu costumo gaguejar um bocadinho, acho que perco as palavras, mas muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo, pessoas novas que chegaram, sejam muito bem-vindas, sintam-se em casa, eu estou nesse problema, mas vou ultrapassar, acredito eu. E peço orações a todos vocês aí, como velho, eu estou assim, nessa situação, né? Primeiro foram os roubos, agora o assalto, meu Deus, só Deus por nós, então. Peço orações a todos vocês, rezem por mim, e Deus abençoe a todos vocês, e tchau, né? Para não deixar o vídeo muito longo, beijo a todos vocês. Esse é o nosso desempeto, então é melhor terem cuidado com esses homens. Quando falam que o desempeto diminui em sacos de batata, não é mentira. Daí, carregou outro saco, há de abrir. Estão vir, né? Tchau, tchau, corta, tira batata. Estão vir, né? Tira batata. Levou a corda. Levou a corda. Levou a corda. A gente está esticando bem o saco para ele não ser visível, esquecendo que aqui atrás não está nada tampado. Vamos ver, é organizar aquele saco ali, porque de frente, quando eu vou à frente, ele não é visível, é através daquele saco ali, estamos a ver. Vamos ver. Já, o outro saco, que eu vou ao outro saco. Não, 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 não. É que é o meu erro, não é de ser sabroso. Sim, sim.